Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um vídeo com a nossa amiga Nara, tudo bem Nara? Bom dia! Tô bem melhor! Tá bem melhor né? Porque você tá gripada. Eita, nessa região é uma gripe enorme, viu? E as crianças estão gripadas também não? Tá só a menor. Só a menor gripada. Cadê sua mãe? Já chegou não? Ela veio aqui quarta-feira e voltou ontem. Voltou ontem. Isso pra... Ela assiste os vídeos lá onde ela tá assistindo? Assisto. Ela diz, tô assistindo os teus vídeos. Foi, ela falou. É a patroa dela também. É? Vou mandar um abraço pra eles, Mãe, que estão assistindo você nesse momento. Um abraço pra mãe, pra patroa dela que assiste muito, as irmãs dela. As irmãs dela. E compartilhe nossos vídeos. Se você não é inscrito no canal, que se inscreva. Vem estar junto com a gente, nessa corrente do bem, fazendo o bem sem olhar quem, né? É, verdade. Isso aqui a gente pede pras pessoas compartilharem os vídeos, até pra chegar em mão de gente que tem vontade de ajudar o próximo e não sabe como fazer, viu? Isso aqui a gente pede. Estou aqui mais um vídeo na casa da nossa amiga Nara. Ah, chuveu bastante pra cá, Céu? Chuveu ontem. Ontem? Molhou aí, não? Molhou um pouco, mas eu vou aguentar um pouco. Você andou botando umas caixas, né? Foi. Andou botando as caixas. Bora entrar, sentar. Entrar, sentar. Vamos entrar, sentar. Eita, aqui nós estamos entrando na casa da nossa amiga Nara. Uhum. A Nara, aqui ó, bastante molhado. Choveu? Ela disse que... Eu coloquei umas caixas aí. Ah, você andou colocando aqui umas caixas, né? Foi. Tá molhado, viu? Uhum. Molhado mesmo. E aqui tem hora que você dorme na sala, é? É na menina de dia. Porque tá calor, porque não tem janela no quarto. O seu quarto não tem janela? Tem não. Aí eu boto ela aqui mesmo. Ah, a água tá até correndo o ventinho, né? É. Nossa, ele tá correndo o ventinho, tá bom esse. Mas esse vento sai agora pela parte da manhã, né? Porque de tarde... Então, na sua casa não tem janela. Tem não. É... Só aguenta mesmo porque é palha, viu? Palha é frio, viu? Mas a gente tá dentro de uma casa coberta de telha, sem janela. Eu acho que a gente não aguenta dentro de casa, não. Não sei não. Aguenta porque... Não é que aguenta, é suposta, né? É. É o jeito, né? Não é que Tobê você tá aguentando aqui. Você tá supostando, porque é o jeito, né? É o jeito. É o jeito, é isso aí. Pois é isso aí. Eu quero já até conversar um pouco com você relacionado ao terreno, porque tem um nosso amigo que perguntou se esse terreno é seu. Era assim, da comunidade. Aí foi minha família ali, que é minha tia. Aham. Aí minha mãe morou ali, aí ficou de pedacinho aqui, aí ela me disse que podia fazer aqui, né? Aí eu fiz. Aí é da comunidade? É que nem lá da Tonha da Bié também, tudo é comunidade, né? É. Aí é uma... é que nem nós fala. É um terreno seu, mas é adquirido por quê? Como é que se dá o nome? Você adquiriu por... é um direito que você conquistou, é? É. Como é que funciona assim, é? Porque todas as mães entram na associação. Aí os filhos têm direito de fazer a casa em qualquer lugar assim, da região. Qualquer lugar da região, né? Ah, tá certo. Depois que entrou na associação, vocês têm direito de fazer a casa em qualquer lugar que vocês quiserem. Quer dizer, não, eu quero esse lugar bem aqui, então eu vou fazer a terra. Aí você já passa a ser o dono, né? É. Mas não pode vender, ou pode? Não. Vender não pode. Pode não. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa de não poder vender. É ótimo. Até aí. Até aí tem uma... uma... uma segurança. Só é seu pra você morar, mas pra você vender não, entendeu? Pode não. Morar, você pode morar até ficar velha, né? Uhum. Até os últimos dias de vida. Sim. Mas pra vender não, é uma coisa legal. Eu achei legal isso aí. É. Porque às vezes muitas pessoas, é... Depois de... muito tempo de estar posse do terreno, posse até de uma casa, eles querem vender, você entendeu? Uhum. Isso não é legal. Uhum. Desde o momento que lhe dera, é porque você tava precisando. Uhum. Então se você não precisar mais, você tem que passar pra outro. Pra outra pessoa que precisa. Porque você ganhou. Não pode ser vendido, você entendeu? Eu creio que seja assim. Que é um bens que as pessoas lhe dão mais pra você usar. Pra você usar por tempo indeterminado, você entendeu? Então eu acho muito legal isso aí. Entendeu? Porque quando as pessoas estão precisando, é uma coisa. Aí depois que tem em mão, aí você... Não, agora eu já não quero mais. Agora eu vou vender. Uhum. Então eu acho legal essa ideia de não poder vender, né? Que é pra você morar. É. Pra você não dizer que não tem onde morar. Então a comunidade vai lá lhe dar um pedaço de terra. É, não? É bom. É bom, né? É. Eu quero dar um... Você quer falar alguma coisa mesmo, amigo? Pode falar. Não. Só isso mesmo. Só isso mesmo, né? Eu quero dar um recado aqui do nosso amigo. Depois eu queria mostrar um pouco aqui a sua casa, o terreno lá nos fundos, né? Como é que é. Porque tem um nosso amigo perguntando e ele até mandou também que filmasse um pouco, né? Uhum. Um pouco a sua casa pra ver. Conversar exatamente se o terreno é no seu nome, né? E... Aquelas encomendas que viram pra você, você tá guardando pro telhado, tá? Tô guardando. Tá guardando pro telhado? Uhum. Que bom que você tá guardando, né? É. E... Você pretende cobrir de palha? Como é que é que você vai fazer? Eu tô tentando juntar pra reparar assim, cobre de telha. Um negócio que tem que tirar outras madeiras. Ah, tem que tirar mais madeira, né? É, porque essa daqui era da minha avó, que ela morava ali na frente. Aí ela me deu. Aí fez a outra ali de lado. Ah... Essas madeiras suas aqui já vendiam a outra casa. É. Por isso que ela ficou assim, meia baixa? Meia baixa, né? Foi. Ela já vendia outra casa. Eu creio que, da mesma altura que ela está aqui, Uhum. Eu acho que era a conta certa de botar... De colocar... Telhado. Uhum. Né? Quem sabe? Eu fico aqui na minha torcida, que nem eu falo nos vídeos. Eu passo a torcer por essas personagens, porque eu vejo muita dificuldade. Você entendeu? Inclusive, você, mãe solteira. Nossos amigos chegaram agora no canal. A Nara é mãe solteira com 21 anos, né? É, eu fazia agora. 21 anos. Mãe solteira, já tem dois filhos, né? Duas crianças. Ultimamente, vivem cuidando só porque a mãe dela mesmo foi atrás de dias melhores, atrás de um emprego na capital Teresina e deixou a Nara aqui só. Então... Você está estudando ainda, tá? Estou. Estudando, né? Minha avó fica com a mais velha e eu levo essa mais nova. Ah, você leva para a mais nova para o colégio. Porque a outra dorme cedo. A mais velha dorme cedo? Dorme. E a mais nova não dorme cedo? Não. Mesmo que se dorme, mas não dá tempo você estudar, né? A mais nova que eu chego lá, ela dorme logo. Ela dorme? Não dá tempo assistir a aula. Ela dorme aonde? No meu braço. Dorme no seu braço? É, porque não tem um carrinho. Não. Ah, você não tem um carrinho? Não. Ela tem quantos meses? Ela tem um ano e dois meses. Um ano e dois meses? Uhum. Ah... Então você... Ela dorme no seu braço e você assiste a aula? É. Aparece uma amiga para dar uma força? Aparece. Tem uma vizinha ali. Ela... Ela estudou junto comigo. Aí ela lhe ajuda, pega um pouco, né? É. Mas ela tem um ano e dois meses. Ela não anda ainda, né? Caminha. Já caminha, né? É porque ela dorme lá. Ah, porque ela dorme. Uhum. Pois é, isso aí. Eu estou aqui com a encomenda do nosso amigo... É... É o nosso amigo... O açougueiro de São Paulo. Muito obrigado, meu amigo açougueiro. O nosso amigo açougueiro de São Paulo, ele mandou para você cem reais. A nossa amiga Naira. Aqui o papelzinho e aqui a encomenda, viu? Muito obrigado. É o nosso amigo açougueiro de São Paulo, viu? Está sempre com a gente, nos ajudando a fazer esse trabalho. Sempre acreditando nas nossas histórias, viu? São as pessoas que, eu repito a falar. Só das pessoas que estão aqui nos assistindo, é porque ela gosta de ajudar alguém. Ela gosta de fazer o bem sem olhar quem. Que nem eu falo, entendeu? As pessoas só de estar aqui no canal. De qualquer forma, ela gosta de ver as pessoas felizes. As pessoas sendo ajudadas. As pessoas sendo... Que nem a gente fala. Chega comida naquela hora bem certa que realmente não estava precisando. Que está realmente precisando. É que nem eu sempre falo. Eu sou muito grato de estar à frente de um trabalho desse. E estou vendo que as coisas estão dando certo para muitas pessoas, né? Inclusive, cesta básica. Como é que você já está de alimentação por aí? Está bom, hein? Ainda tem alimentação? Tem. O nosso amigo, seu Carlos dos Estados Unidos, mandou uma cesta básica enorme aqui para a nossa amiga Nara. Ainda tem alimentação ainda, né? Tem. Que coisa boa. Com certeza, ele está nos assistindo nesse momento e diz, rapaz, ainda tem comida ainda. Então, ele está feliz lá também, entendeu? De saber que ainda tem comida na mesa, né? Pois é, sei. Vamos mostrar um pouquinho aqui. A casa que... Até tem um amigo nosso que perguntou como é que era. Até mostrar um pouco. Eita, mas eu estou vendo ali. Está molhado. Ali está molhado, viu? Está. Eu estou cozinhando hoje até na casa da minha mãe, porque a porca entrou aqui. A porca. A porca. Porque ela estava molhada aqui. Aí derrubou. Aí eu mandou a mina ajeitar. Você estava para onde, moleque, deixou essa porca entrar aqui? É porque a porta da frente não tem segurança. A porta da frente e nem a de trás, que eu estou vendo aqui também. Aqui não tem segurança. Tem não. É porque eu lavo roupa ali. Aí na hora que eu cheguei da banda ali, não sei se tem uma batida. Ah, e a porca aqui dentro. Foi. Aí desmanchou todo o seu pilar. Foi. Você lavando roupa. Aí a porca entrou por a porta da frente. Foi. Porque é só encostar na cadeira porque ela não tranca mais. Ah, ela não tranca mais a porta. Não. Pois é, não tranca a porta, não tranca a porta nem da frente nem a de trás. Porque a de trás também aqui. Eu estou vendo aqui que a segurança é muito pouco, viu? Ainda bem que aqui não tem ninguém que mexa assim, né? Nas coisas da gente. Não. À noite assim não tem ninguém que tenta entrar aqui à noite. Não. Quando você está dormindo. Não. Graças a Deus não. Graças a Deus. Porque... Pois é, você falou uma coisa certa. A sua casa não tem uma janela, viu? Tem não. Vim para cá. Só está muito molhado, olha. Molhado mesmo, olha. Mas está mais úmido, viu? Tá. É bom invitar até as crianças virem para cá, viu? Por conta que... Ficar mais na sala, né? É. Muito úmido. Pois é isso aí. A gente já mostrou aqui um pouco a casa da nossa amiga Nária, né? Uhum. Infelizmente está do jeito que está aqui, olha. Bem onde molha, entrou uma porca mesmo e foi destruir o pilazinho dela onde ela fazia. É porque a porca é criada e injeitada e agora já está maior. Uhum. Aí ela entra dentro de casa. Aí você vai ter que fazer outro pilazinho aí. É. Vai fazer outro... Vai ajeitar. Mas você mesmo ajeita, é? Não. Tem um menino que ajeita. Ah... Um parente seu, é? É. Pois, muito bem. Obrigado. Obrigado a todos. A casa da nossa amiga Nária. Essa casa, ela é quanto de comprimento assim? Você lembra? Você sabe, não? Eu não me lembro, não. Você não lembra, né? Não. Mas enfim, vai ficar minha torcida que vai dar certo também, viu? Para você, uma hora, você conseguir cobrir essa casa que você é de telha, viu? Uhum. Que fica... Porque palha é o seguinte, como você... Palha é que nem as falhas, é mais barato. Uhum. Só que... É um ano, dois anos no máximo, já tá no ponto de cobrir de novo, né? Aqui tá com quantos anos foi que cobriu aqui? Tá com dois anos. Dois anos que cobriram. Um ano. Entendeu? E já tá do jeito que tá aqui. Só dando cobrir ainda, porque dando deu certo, né? Foi. Aí, se eu cobrisse agora, não ia dar certo, porque... Aí, começou o verão, aí tem que cobrir de novo. Cobrir de novo, né? Uhum. Por causa do sol. Por causa do sol, o sol arrebenta com a... Estragar as palhas todas. Aí, para cobrir, ela tem que pegar um... Cobrir do início do inverno, para ela pegar a chuva do inverno. Aí, ela diz que dá uma sentada, né? Que a gente entende um pouco assim que nós ia falar. Aí, as palhas dá sentada e gasta menos. O sol destrói menos, né? Uhum. Porque umas faz sombra uma para a outra. É. Pois é, isso aí. Vai ficar minha torcida por você, que deu um jeito a hora de cobrir de telha, por conta que, para você, mãe solteira, sozinha, é muito mais difícil. É. Muito mais difícil a... Toda hora correr atrás de palha, essas coisas, né? Quem sabe que uma hora vai dar certo. E, meu, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa, minha amiga? Não, só agradecendo essas pessoas que assistem, que estão dando todos os apoios para a gente que nem conhece, né? Pessoas que nós não conhecemos, mas eles conhecem a gente, viu? É. Eles conhecem a gente através dos nossos vídeos, viu? É verdade. E a gente não conhece pessoalmente, mas a gente, quem sabe, tem a oportunidade de conhecer essas pessoas, né? Muitas delas vieram, já veio nos visitar. Inclusive, agora nós estamos com visita na nossa região. E... Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, já deu certo e... É que nem eu falo, entregue para Deus, viu? Uma hora você consegue cobrir essa casa de telha e... Que nem você fala, para cobrir de telha tem que arrumar outras madeiras, né? Sim. As madeiras são finas, viu? Só dá certo para a palha. Até para a palha mesmo está assim um pouco torta, né? Tá. Imagina com telha, né? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por você nos assistir. Continue compartilhando nossos vídeos. Chamando amigos seus para estar aqui junto com a gente. Pedindo para amigos se inscreverem no canal. E a gente desse lado agradece muito. Fortalecendo esse trabalho para a gente chegar em mais gente que está precisando da gente. É só que a gente pede que as pessoas compartilhem, né? Para fortalecer esse trabalho, né? Um trabalho que a gente ama fazer. E quanto mais ficar forte, a gente vai mais longe, viu? Não é não? É. E obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, Nara. Tchau.